Os atos criminosos em Brasília completam um mês, na próxima quarta-feira. E em meio aos desobramentos da denúncia do senador Marcos Duval sobre um suposto plano golpista envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre as movimentações em Brasília, nós vamos conversar agora ao vivo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Senador, muito obrigado pela sua presença nesta manhã aqui na CNN. Obrigado, Jair. Bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo a CNN. Muito bem, vamos direto ao assunto. O senhor disse que o seu partido entraria com uma representação contra Marcos Duval no Conselho de Ética. Isso foi feito? Tem possibilidade de pedir uma abertura, por exemplo, de uma CPI para investigar essa denúncia? Jair, a representação da rede de sustentabilidade foi protocolada na última sexta-feira, pelas notícias, pelas informações que tem. Eu creio que não é caso para nenhuma investigação parlamentar mais a miúde, já que o papel do próprio Conselho de Ética do Senado é este, é se detalhar sobre a gravidade das informações e do comportamento, sobretudo, do senador Duval. Tão grave quanto as informações primeiras que ele passa, é o comportamento. Vejamos, ele relata que acompanhou, no mês de dezembro, uma reunião com o então presidente da República e com um outro ainda parlamentar, e que nesta reunião foi articulado duas coisas. Primeiro, um ato para, ilegalmente, grampear, gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Combinado com isso, um enredo de um golpe de Estado para não só afastar o ministro Alexandre de Moraes, como impedir a posse do novo presidente da República. Então, este dado, este fato, é um fato gravíssimo, ao que pese as inúmeras contradições e depoimentos distintos que foram prestados em seguida. A este ato, há uma pergunta a ser feita. Por que, naquele momento, não foi denunciado? Por que assim não agiu? Por que assim não se comportou? Configurado a veracidade desse ato, desse fato, desses acontecimentos, e não tendo ocorrido, naquele momento, a denúncia por parte do senador, isso incorre em pré-varicação, que é um delito parlamentar e deve ser apurado pela instância devida, que é o Conselho de Ética. Eu creio que este caso está remitido para a instância que deve cuidar dele, o Conselho de Ética do Senado Federal. Senador, em termos de prevaricação, haveria espaço também para alguma acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Inclusive, já foi acusado de prevaricação durante a CPI da Covid, que o senhor muito bem participou, acompanhou todos os trabalhos. Nesse caso, por estar ao lado, de acordo com a versão dada pelo Marcos Duval, de alguém que faz uma proposição de um golpe e consente de forma a ficar calado, não toma nenhuma atitude? Jair, o caso do ex-presidente já é um caso de estudo do Código Penal, de tantas ações, de tantas implicações, de tantas citações criminais que a ele são atribuídas. Como você muito bem disse, só na CPI da Covid tem um conjunto de dispositivos do Código Penal que, se julgados e condenados, pode levá-lo a 60 anos de prisão. Mas não para por aí. Nós temos uma sequência de atos atentatórios ao Estado Democrático e Direito do Ex-Presidente. Tem uma investigação em curso, que é este caso de genocídio do povo Yanomami, que, em última análise, tem a responsabilidade de atuação direto do ex-presidente da República. Eu acho que o caso do ex-presidente da República tem que ser agora remetido às instâncias que cabem. É um caso que deve ser cuidado pela polícia e pela justiça em inquéritos que já estão em andamento, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja em inquéritos recentemente instalados pela Polícia Federal. Vamos falar, então, sobre o andamento da nova legislatura, por favor, senador. Qual o maior desafio que o senhor avalia, que o senhor terá como líder do governo? E para o senhor, o que representou a eleição de Rodrigo Pacheco no Senado? A eleição de Rodrigo Pacheco, Jairo, foi a vitória da institucionalidade democrática. Sobretudo, após os acontecimentos do dia 8 de janeiro, reeleger o atual presidente do Senado e do Congresso Nacional era uma imposição histórica e democrática pelo papel que foi cumprido pelo presidente Pacheco. E nós estamos bastante tranquilos sobre a condução dele à frente do Congresso Nacional, à frente do Senado, mas, sobretudo, sobre a agenda. Esta sim que interessa, que nós temos que cuidar para o Brasil a partir dessa semana. Veja, temos oito medidas provisórias. Irei despachar sobre elas com o presidente Pacheco na próxima, nesta segunda-feira, melhor dizendo, para discutir a instalação das comissões mistas, as relatorias dessas medidas provisórias. Entre essas medidas provisórias, nós temos a MP que reorganiza administrativamente o governo, que traz, por exemplo, a reinstitucionalização do Ministério da Cultura e, de forma inédita, cria o Ministério dos Povos Originários. É necessário aprová-la. Nós temos a medida provisória que institui o novo programa social do governo, o novo Bolsa Família, que é necessário aprová-la. Nós temos a medida provisória que é necessária e urgente, do ponto de vista fiscal, para o Brasil, para prestar uma boa sinalização aos mercados e, sobretudo, para reiterar o compromisso fiscal que o novo governo tem, que é a medida provisória do CARF. É nosso desejo e será uma das prioridades à sua aprovação. Combinado com isso, tem duas ações, que é a determinação do presidente da República de encaminhar até junho, que é o novo marco fiscal, e, junto com isso, a tramitação da reforma tributária, que, no meu entender, deve ser objeto de um debate em conjunto das lideranças do governo, da equipe econômica e dos dois presidentes da casa, sobre o caminho a seguir para tramitar e para ser apreciada pelo Congresso. Bem, o senhor trouxe um tema muito importante da discussão, que é a reforma tributária, e para que ela passe, além de toda a conjuntura política, preciso votos. A gente viu, durante agora a eleição, a recondução de Rodrigo Pacheco Alcaio, que ele teve 49 votos contra 32 de Rogério Marinho, que, por muitos, foi tratado com um azarão, mas é inevitável, até pela quantidade de votos, dizer que a sua candidatura cresceu, mesmo a contar com toda a dança das cadeiras que nós vimos recentemente no Senado, com trocas de partidos. O PSB crescendo, o PSD ultrapassando o PL em número de senadores. Na sua visão, existe mais espaço para oposição ao governo dentro do Senado, em comparação com o que se viu, por exemplo, durante a gestão de Jair Bolsonaro, onde o Senado, pelo menos, me parecia um bastião em relação ao governo federal? Eu estou tranquilo, Jair, que sobre os mesmos votos que constaram no Senado, contrário à candidatura do presidente Pacheco, no meu entender, não são necessariamente votos de oposição ao governo. Tem muitos colegas parlamentares que têm um espaço enorme, que se dispõem e querem dialogar com o governo e têm um espaço enorme para construirmos uma relação saudável e democrática. Eu vejo parlamentares dessa natureza e com esse perfil, por exemplo, no PSDB. Eu vejo parlamentares dessa natureza e com esse perfil no Podemos, partidos que tiveram vários votos contrários à candidatura do presidente Rodrigo Pacheco. E veja, eu encontro parlamentares dessa natureza, inclusive no PL, que em tese seria o maior partido da oposição. Então, nós estamos dispostos, tanto eu, na Câmara, o deputado Guimarães e no Senado, o senador Jacques Wagner, a fazer o fraterno e aberto diálogo com todos para essa agenda que aqui apresentamos, que não é uma agenda que pertence ao governo, convenhamos, é uma agenda que pertence ao país. Reforma tributária é debatida pelo atual governo, mas foi debatida até pelo governo anterior e foi debatida há muito tempo por governos anteriores. Então, a agenda necessária é o país. Uma nova âncora fiscal não interessa, não é uma agenda para este governo, é uma agenda indispensável para o país. Criar e construir um novo programa social como o Bolsa Família, que atenda, que seja consistente, é uma agenda para o país. Eu estou tranquilo que esta pauta, essa agenda aqui que apresentei para você, nós teremos uma ampla margem favorável no Senado. Porque, óbvio, tem uma oposição que estabelece, isso existe no Senado ou na Câmara, estabelece um antagonismo para com o atual presidente da República, que na prática, o antagonismo irreversível para com o atual presidente da República acaba sendo um antagonismo a todos os agentes do país. Mas tem um setor da oposição que está disposto a dialogar, que é dialogar conosco e que eu tenho certeza que dará os votos necessários para a aprovação de todas as matérias que aqui citei. Bem, a questão de minutos atrás, nós entrevistamos o deputado do novo Marcelo Van Raten e eu queria fazer a mesma pergunta ao senhor. Porque quando a gente fala a respeito da votação de temáticas como a reforma tributária, o senhor bem disse mesmo, são matérias que são de necessária discussão. Então, todo mundo vai entrar nesse mérito e a depender da conjuntura política e da costura é possível chegar a um consenso. Mas existem divisões no que diz respeito a, por exemplo, a agenda de costumes que estas são, eu diria, mais intransponíveis, mais difíceis. O senhor avalia que nestas agendas de costume do governo federal, a esquerda que foi eleito diante de uma bancada numerosa, eleita de partidos de oposição, terá mais dificuldade, mais resistência para passar ou até para ser pautada? essas agendas não estão tratadas por nós, pelo menos nesse primeiro momento, como agendas prioritárias, como temas centrais a serem apreciados. Nós temos tantas áreas, tantas esferas da reconstrução do governo que a prioridade do governo é, em suma, o conjunto de matérias que aqui destaquei e, convenhamos, proteção aos povos indígenas. Eu não trato isso como agenda de costumes. É uma agenda civilizatória do ponto de vista de garantir o que está na Constituição de direitos originais desses povos e, sobretudo, após essa tragédia que os enomames estão vivendo. e estão vivendo. A defesa da nossa proteção ambiental, a defesa da reconstrução da política ambiental do governo, não me parece ser uma agenda que pode ser e deverá ser tratada como a gente de costumes. É uma agenda que pertence ao Brasil, inclusive, para o Brasil se apresentar como cartão postal internacionalmente. Então, o que vamos tratar prioritariamente são esses temas e esses temas queremos dialogar com todos. Se um governo que se inaugura com a disposição para o diálogo, não vai iniciar uma agenda no Congresso Nacional com temas que notoriamente e claramente dividem. Como é que está o preparativo no Senado em relação à reforma tributária? Nós estamos acompanhando que daqui para frente, por exemplo, na Câmara, a Tuliva já vai abrir um grupo de trabalho, de negociações para abrir essas frentes e o ministro da Fazenda Fernando Haddad tem afirmado que está avaliando uma série de medidas e de exemplos até internacionais para poder construir um texto e dar dianteira nessas discussões. O que a gente pode acontecer no Senado que está sendo feito ou que será feito pela situação pelo governo? Em relação a isso, temos dois encaminhamentos. O primeiro, ainda essa semana, a minha pretensão é dialogar com o presidente Rodrigo Pacheco sobre a próxima sessão do Congresso Nacional, as medidas provisórias que estão em curso e, obviamente, um dos temas a serem debatidos será da reforma tributária que será, aí sim, tratada a miúde também com a presença do deputado Guimarães, líder do governo na Câmara e do senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E na terça-feira, o senhor ministro da Fazenda, o senhor ministro Fernando Haddad nos chamou para uma reunião às 17 horas e 30 minutos onde, entre outros temas, dialogaremos sobre as medidas provisórias, sobretudo a medida provisória do CAF, que é uma medida fiscal que foi apresentada pelo governo que advogamos o quanto antes a sua aprovação e também um dos temas que trataremos nessa reunião de terça-feira às 17 horas, obviamente, é sobre o melhor caminho a percorrer em relação à reforma tributária. Nós temos dois caminhos, basicamente. Nós temos uma proposta de emenda constitucional que está na Câmara dos Deputados, a PEC 110, ou melhor, a PEC 45 na Câmara dos Deputados e temos no Senado Federal a proposta de emenda constitucional 110. São duas propostas de emenda constitucional que têm nuances e diferenças. Há uma resolução a tomarmos. Qual o caminho a ser percorrido? avançamos com a PEC 110 que está no Senado para rápida aprovação e depois levar à Câmara para se adicionar à PEC 45 ou será feito o inverso? Adicionamos a partir da PEC 45. Este caminho, qual o melhor caminho e mais estratégico de caminho a percorrer será um dos temas da nossa conversa na próxima terça-feira com o ministro Fernando Haddad para, em decorrência disso, no meu entender, tratarmos do tema do melhor caminho a ser percorrido com os presidentes das duas casas? Uma última pergunta, senador. Membros da oposição dizem que agora no primeiro semestre não dá tempo de passar a reforma tributária. O senhor poderia avaliar pelo menos um prazo? Daria tempo ou acho que é preciso mais? Bom, acho que nosso desafio é nesse primeiro semestre e nós vamos trabalhar para isso e nós pediremos a atenção e a compreensão das duas casas do parlamento para aprovarmos pelo menos o novo marco fiscal, a nova âncora fiscal. Esta é uma das nossas prioridades. De fato, a reforma tributária é um tema mais delicado. Eu trato como um horizonte possível para nós até dezembro, até o final desse ano, nós podemos entregá-la ao país. Se nós conseguirmos isso, nós teremos alcançado, este governo terá alcançado um feito histórico, visto que dois ou até três governos já passaram e não conseguiram avançar no tema da reforma tributária. Então, eu considero mais execuível até o mês de dezembro nós pelo menos termos conclusa a reforma tributária em uma das casas que sai nas duas casas do Congresso Nacional. Bem, nós iremos, portanto, então acompanhar o desenrolar dessa e de outras histórias lá no Congresso, no Senado, conversamos com o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Senador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um bom domingo a você e um bom domingo a todos.